Quer perder peso de forma prática e saudável no conforto de casa? Hoje vou te mostrar como a esteira eletrônica Druin Ronaldinho R10 pode ser a parceira ideal para transformar seu treino. Com velocidade de até 9 km por hora, monitor LCD completo e tecnologia que protege suas articulações, essa esteira tem tudo para ser a sua nova aliada na saúde. Fica comigo até o final para ver cada detalhe dessa máquina. A esteira Druin Ronaldinho R10 é ideal para quem quer um treino completo em casa. Focado em perda de peso e fortalecimento das pernas, glúteos e abdômen. Bivou e compacta, ela se adapta a qualquer ambiente e ainda pode ser dobrada para ocupar menos espaço. Com velocidade que vai até 9 km por hora e 3 níveis de inclinação, essa esteira permite que você personalize o treino conforme sua intensidade preferida. É uma excelente opção tanto para quem está começando, quanto para quem já treina há algum tempo e quer aumentar o desafio. Esse monitor LCD traz 5 funções essenciais para você acompanhar seu desempenho em tempo real. Mostra o tempo do treino, velocidade e distância percorrida, calorias queimadas e até mesmo a frequência cardíaca com o sistema, IRPOSE. Ele ainda conta com uma função SCAN, que muda automaticamente as informações para facilitar seu monitoramento. Além do monitor, essa esteira tem um programa pré-definido de velocidade que te guia ao longo do treino, o que é ótimo para quem busca treinos rápidos e objetivos. Basta um clique para iniciar e você já tem uma rotina pronta. Atingindo até 9 km por hora, ela oferece opções de treino leve a moderado, perfeito para queimar calorias e fortalecer o corpo sem sair de casa. E com sua capacidade para suportar até 110 kg, é uma opção segura e estável para diferentes perfis de usuário. A Drune R10 conta com 6 amortecedores que protegem suas articulações ao absorver o impacto durante a corrida ou caminhada. Esse sistema é essencial para quem quer um treino saudável e seguro, minimizando os riscos de lesões em longo prazo. E se você quer intensificar o treino, os três níveis de inclinação vão simular diferentes terrenos, o que aumenta o esforço, ajudando a fortalecer coxas e panturrilhas e dando aquele resultado extra no treino de pernas e glúteos. Agora vamos ver a Drute R10 em ação. Com a velocidade e inclinação ajustadas, você consegue alternar entre caminhada, trote leve e corrida, seguindo o programa pré-definido. É uma experiência prática e completa. Então, se você busca um equipamento prático, com funções essenciais para acompanhar seu progresso e cuidar da sua saúde, a Drute R10 é uma excelente escolha. Compacta, segura e com tudo o que você precisa para manter o treino em dia. Gostou da esteira Drute Ronaldinho R10? O link para conferir mais detalhes e comprar está na descrição. Se você quer acompanhar mais reviews de produtos que vão ajudar no seu treino, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Não esquece de deixar o like, comentar aqui o que achou dessa esteira e compartilhar com quem também está buscando um estilo de vida mais saudável. E para quem quer acompanhar ofertas exclusivas, temos grupos de ofertas no WhatsApp e Telegram. Os links estão na descrição. Até o próximo review.